De nada adiantará limpar as águas do rio à sua passagem pela cidade, se o foco contaminador estiver adnascendo. O Fulborno tem como objetivo trazer à tona de água a questão da energia em Portugal. Estando aqui pessoas ligadas ao setor e também na área política que se produçam sobre o tema, a Agência de Sintra tem o objetivo de criar aqui um momento de discussão para definir, clarificar o que é que é a estratégia do Estado português para esta matéria nos próximos tempos. É isso que nós queremos e trazer aqui essa discussão para nós é importante para essa clarificação. Que é coordenado entre a Agência Municipal de Energia de Sintra e o CEMICA, dois serviços da Câmara Municipal de Sintra. O que nós pretendemos aqui é fazer então um debate, que é um debate que agora vai ganhando cada vez mais atualidade, ainda para mais sabendo que a maior parte dos utilizadores de energia em Portugal vão sentindo sempre os efeitos dos aumentos tanto de combustíveis como da eletricidade e nesse sentido que nós pretendemos aqui é no fundo perceber qual é que é a evolução do setor, fazer também a apresentação de uma agenda sustentável com conselhos para todos nós. Agora que se fala tanto em poupança, esta é a chamada poupança positiva, poupanças que todos nós podemos fazer, nomeadamente a racionalização dos consumos de água, racionalização também do consumo de energia elétrica nas nossas casas, o céu não desligar o provisor, não deixar as luzinhas ligadas. E o que pretendemos é então dar também aqui um alargamento nesta área da poupança, área essa coordenada também pelo CEMICA. Vai fazer essa informação nas juntas de freguesias do Conselho de Sintra, nas 20, esperemos que continue a ser 20. Irá distribuir a agenda, que é a agenda para 2013. Os munícipes que estejam interessados em obter essa agenda poderão deslocar-se ao Serviço Municipal de Informação Consumidora, onde essa agenda se lhes dá em entrega. Tem vários conselhos. É mais um contributo do CEMICA para divulgar as ações da Câmara Municipal de Sintra. Obrigado.